Bicho maluco beleza Bicho maluco beleza Bicho maluco beleza No lado do amparo Teu estandarte tão raro O passado criou Usando tintas e cores No imaginário Ai quantas dores causaste Ao teu caçador Bicho maluco beleza Bicho maluco beleza Bicho maluco beleza No lado do amparo Teu estandarte tão raro O passado criou Usando tintas e cores No imaginário Ai quantas dores causaste Ao teu caçador Quanto mistério Teu charme Teu sorriso largo És o amor És o amor da família Não tem compaixão Enquanto as camas deitaste Já segura a casa Quantas princesas rampas De maluco vilão Oh, 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 o sol O mundo near Amém 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 Amém